Eu acho que o teu pai matou o meu. Desculpa. Mil imagens a passar diante dos olhos. Maria, não tenho que saber. Eu sei perfeitamente o que é que aconteceu. Mil palavras a ecoar dentro da cabeça. O que é que tu fazeste, Ricardo? Força. A decisão mais difícil da vida de Ricardo. O seu filho disse-me que queria falar comigo. Eu tinha uma confissão para fazer. Hoje, Vidas Opostas. Unidas pelo Destino.